E aí, rapaziada, tamo aqui no Morro das Pedras, mano. O destino tá na onde? Qual o nome que é? A esquerda. Acho que é o prédio 900. É, 900 em 1. É 900 em 1? É 900 em 1. É 900 em 1? O carro da Neca está passando na sua rua. É esse? Então, rapaziada, cavalo de chegar aqui, ó. Ó, Morro das Pedras, é de Rodolfo Pirani. Ó. Dá pra mim estar acordando agora. É isso, seus Logo. Vamos pegar a camisa do cliente. Me acompanha todão. É, é, é. Vamos lá, vamos lá. Música Ah, é um start tão lento, o parou de cura era mesmo Demorou? Anos? Com certeza A próxima desse start é tão lento Com certeza, rapaz, já tira o do Edson na tru E aí? E aí? A fila dele em cima Aquela foto retrata Caralho, você tá ficando fochado, hein? Não vai me tacar não, Pai Marcos? Com certeza, meu parceiro Pai Marcos Estou falando aqui, mas na hora que eu chegar lá, serve aqui sua roupa Chegar na caixamando já Marcar a localização É longe aqui, da onde se mora? É? É longe Aí, rapaziada, mais um cliente, certo? Manda um salve pro canal, rapaziada Salve, tranquilo, Ed Aí, ó, São Mateus, São na Leste, estamos em todas as quebradas Mais um cliente satisfeito